Você já parou Limpa tuas vestes no sangue de Cristo Lança fora as mágoas do teu coração Pode ser mocho o arrebatamento Te preparem não Adeus, planeta Terra Adeus Eu me despeço, pois a qualquer hora Tenho que partir Adeus, planeta Terra Adeus Preparados estamos Para muito breve Com Jesus subir Venha fazer parte desta fileira Que vai para o céu Somos ferrantes Mas em breve iremos Mas em breve iremos Para o além do céu Hoje eu te convido para uma festa No país dos santos Esplendor de luz Eu tenho pressa Eu tenho pressa, pois pode ser hoje a volta de Jesus Adeus Adeus Adeus, planeta Terra Adeus Eu me despeço, planeta Terra Eu me despeço, pois a qualquer hora Tenho que partir Adeus, planeta Terra Adeus Adeus Preparados estamos Preparados estamos Para muito breve De tudo Para muito breve Eu me despeço, planeta Terra Eu me despeço, planeta Terra E aí E aí Amém.